Olha só, se você já é inscrito nesse canal e segue as dicas que eu passo aqui provavelmente a Nubank te enviou um e-mail parecido com esse te oferecendo o cartão Platinum e eu acabei caindo na ideia deles e fiz a solicitação do meu cartão antigamente era Gold e agora é Platinum mas afinal, será mesmo que vale a pena você migrar do seu cartão Gold para o Platinum? Fala pessoal, Samuel Alves aqui o seu amigo que te ajuda com Score, com cartão de crédito, com financiamento e fala também sobre os bancos digitais nesse canal aqui eu já ensinei passo a passo o que você precisa fazer para aumentar muito o limite do seu cartão de crédito pode ser da Nubank, pode ser da C6, pode ser do Banco Inter ou até desses bancões tradicionais aí se você aplicar tudo o que eu falo aqui eu tenho certeza que você vai conseguir muita linha de crédito e foram aplicando as estratégias que eu ensino nesse canal que eu recebi o e-mail da Nubank para fazer a migração do meu cartão Gold para o cartão Platinum e ele chegou ontem na empresa que eu trabalho e agora eu estou gravando esse vídeo aqui para você mas vem cá, será que realmente vale a pena você fazer essa migração? vamos dar uma olhada nas vantagens que cada categoria oferece para você? eu confesso que para mim a maior vantagem foi essa carteirinha que eles enviaram aqui que na verdade minha esposa vai pegar para ela então se você gosta desse assunto e quer aprender mais já se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca os próximos conteúdos que eu vou publicar aqui e assim que esse vídeo acabar, dá uma olhada em todos os outros vídeos aqui porque eu estou ajudando um monte de gente em todo o Brasil mas sem delongas então, vamos ao conteúdo na tela do meu computador para a gente ver quais são as vantagens que cada categoria oferece para você bom, assim como eu disse, se você é um usuário fiel desse canal que aplica tudo o que eu ensino você está conseguindo aumentar muito o limite do seu cartão de crédito porque tudo o que eu aplico no meu CPF eu trago aqui para vocês em primeira mão e aqui estão os meus dois cartões só para você que não acredita, eles estão aqui os dois estão com o meu nome e a única coisa que muda é o Gold e Platinum aqui na parte traseira coloquei uma fitinha só por privacidade eu recebi esse e-mail da Nubank dizendo que seria mais vantagens eu acabei nem lendo quais seriam essas vantagens e já fiz a solicitação pelo app depois que meu cartão chegou eu me perguntei mas qual que é a verdadeira vantagem? e daí eu fui pesquisar e acabei percebendo que talvez não foi uma boa ideia ter mudado porque o público-alvo do Platinum é um pouco mais exclusivo do que o público-alvo do Gold e eles só me ofereceram isso porque eu apliquei as técnicas que eu ensinei nesse vídeo aqui que vai aparecer de como forçar os bancos a liberar mais crédito para você resumindo a história eu fiz o upgrade do meu cartão e depois que eu fiz isso eu acabei percebendo que para o meu perfil seria mais vantajoso eu ter continuado com o meu Gold e agora eu vou te passar aqui na tela do meu computador as informações que eu encontrei dentro do site da Nubank da real diferença entre um e o outro então vamos lá qual seria a real diferença entre um Platinum e um Gold? uma informação importante as vantagens do cartão Gold e Platinum são concedidas pela Mastercard e não pela Nubank, entendeu? é pela bandeira do cartão que tem essas vantagens por isso que tudo que você vai ver aqui não está diretamente ligado à Nubank e sim à Mastercard vale lembrar que as vantagens são apenas diferentes não quer dizer que uma versão é melhor do que a outra tudo depende do seu perfil e é isso que eu estou te falando para o meu perfil seria mais vantajoso ter continuado com o Gold que tinha vantagens que eu nem sabia que tinha e só depois que eu recebi o meu cartão que me abriu a curiosidade de querer saber mais por isso antes que você faça a migração do seu Gold para o seu Platinum eu sugiro muito que você preste atenção nesse vídeo porque nem sempre vale a pena no meu caso eu acabei cometendo um erro vamos começar então com o Gold que é o cartão básico que quase todo mundo já entra recebendo a não ser que sua renda seja muito acima da média mas basicamente todo mundo que é aprovado com uma renda baixa vai receber o Gold e depois com o histórico de consumo o algoritmo da Nubank decide liberar para você ou não porque realmente o Platinum é para pessoas com maior poder aquisitivo que não é o meu caso os benefícios do cartão Gold são voltados para a garantia dos produtos comprados então a primeira vantagem seria a garantia estendida original estenda o prazo de garantia dos produtos comprados com seu cartão Gold para até um ano completo sem nenhum custo adicional ou seja, se a garantia é de 30 dias existe a possibilidade desse prazo ser estendido até um ano seguro de proteção de preço o seguro vale por 30 dias a partir da data da transação é possível solicitar para a bandeira o reembolso da diferença do valor isso acontece quando o cliente compra a mercadoria em um preço e encontra o mesmo produto em outro estabelecimento por um valor mais baixo eu nem sabia que essa vantagem existia terceira vantagem seria seguro de proteção de compras o cliente pode ter proteção de dano acidental e roubo de até 30 dias a partir da data em que o produto for adquirido estão cobertas compras feitas de forma online com Mastercard Gold no Brasil ou país de origem do portador do cartão então vale a pena que você entre no site da Mastercard eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo pra você pra que você veja com mais detalhe essas vantagens e como que funcionam essas garantias agora vamos ver então as vantagens do Platinum Mastercard Platinum já com a versão Platinum os benefícios são mais relacionados a viagens consultoria de viagens se for viajar o cartão Platinum oferece serviços que podem facilitar ainda mais o seu passeio como consultor de viagens para auxílio em destinos roteiros e outras situações seleções de hotéis e resorts com benefícios exclusivos como upgrades de categoria check-in antecipado café da manhã de acordo com a disponibilidade do local outras ofertas exclusivas outra vantagem também seria o concierge Mastercard Platinum eu acho que é assim que fala galera assistente pessoal de plantão 24 horas por dia 7 dias por semana informações gerais reserve em restaurantes tickets para shows e até pesquisa e entrega de presentes ofertas internacionais aqueles que tem o cartão Platinum emitido no Brasil podem ter ofertas exclusivas e reembolso quando viajam fazem compras e pagam com o roxinho e estabelecimentos estrangeiros participantes vai ter entre aspas aqui em destinos específicos seja em lojas físicas ou online seguro de emergências médicas em viagens caso você e sua família enfrentem alguma emergência médica durante a viagem a bandeira pode proporcionar assistência de coordenação para ajudar a resolver o problema com o seguro de viagem oferecido seguro de automóveis esse seguro se aplica quando você aluga um carro usando o seu cartão de crédito você irá receber cobertura global por danos causados por colisão roubo ou incêndio acidental então essas são as vantagens você consegue perceber que o Platinum é um pouco mais exclusivo para pessoas que tem um poder aquisitivo um pouco maior principalmente para quem viaja então dependendo de qual for o seu perfil não vale a pena que você aceite fazer a migração para o Platinum no meu caso não foi uma jogada de sorte se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do meu canal eu realmente te convido a se inscrever e ativar as notificações porque eu posto tudo o que eu faço com os bancos tradicionais com os bancos digitais para me liberar muita linha de crédito eu tenho dois vídeos aqui que eu realmente acredito que podem te ajudar se você quer aumentar muito o limite do seu cartão de crédito dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui por amplicando essas estratégias que eu consegui mais de 60 mil reais em todos os meus cartões de crédito e se você é uma pessoa que realmente tem problema com score e não consegue linha de crédito por esse motivo dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui está com mais de 50 mil visualizações e tem muitos e muitos comentários positivos da galera me agradecendo pelas dicas que eu dou lá eu realmente espero ter contribuído com você espero que você tenha gostado é apenas para te mostrar que nem sempre fazer o upgrade do seu cartão vai valer a pena para você até o próximo vídeo falou